Música Elevo meus olhos aos montes De onde virá meu socorro Jesus está aqui No meio desse corpo Curando as enfermidades E dando o seu perdão Curando todas as feridas Que estão escondidas no seu coração Música Jesus faz o mundo falar E o surdo ouvir Jesus faz o cego enxergar Para escondar Nessa hora aqui Música Jesus é a vida Jesus é o socorro Jesus está andando Jesus está curando No meio do povo Jesus é a vida Jesus é o socorro Jesus está andando Jesus está curando No meio do povo Elevo meus olhos aos montes E onde virá meu socorro Jesus está andando 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 Jesus faz o mundo falar, e o surdo ouvir Jesus faz o cego enxergar, paralítico andar, nesta hora aqui Jesus é a vida, Jesus é o socorro Jesus tá andando, Jesus tá curando, no meio do povo Jesus é a vida, Jesus é o socorro Jesus tá andando, Jesus tá curando, no meio do povo Jesus é a vida, Jesus é o socorro Jesus tá andando, Jesus tá curando, no meio do povo Jesus tá andando, Jesus tá curando, no meio do povo Eu levo meus olhos aos montes, de onde virá meu socorro O-ho!